Estados para aprovar emendas nas contas orçamentais. O New York Times, de 6 de março de 1971, descreve essa história. A ação para propor uma emenda constitucional requerendo o equilíbrio do orçamento federal iniciou novamente. A União Nacional dos Contribuintes, que lidera o esforço a nível nacional, disse que acredita que mais quatro Estados podem aprovar a medida ainda nesse ano. Uma luta para diminuir a dívida nacional, eu compareci à posse de Reagan. Fui apresentada a Ron Paul pela primeira vez, ofereci a Grover Norquist, um dos maiores lobistas mais poderosos dos Estados Unidos hoje, seu primeiro trabalho na cidade. Encontrei-me para um almoço com Margaret Thatcher e Milton Friedman, mas francamente, eu não levava jeito para os tapinhas nas costas que acontecem na capital do país. E eu nunca acreditei o suficiente nos partidos políticos ou o poder do governo para controlar o povo. Desde então, tive uma mudança sincera sobre a nossa dívida nacional. Mas aqui está o ponto. Existe apenas 1 trilhão e 200 milhões de dólares, dinheiro físico, em todo o mundo. Não estamos certos quanto disso está aqui nos Estados Unidos. Existem estimativas de que 50 a 75% do nosso dinheiro está em contas bancárias no exterior ou em posse de governos estrangeiros. E muito dinheiro que resta no país é chamado de dinheiro morto, que é o dinheiro guardado nos colchões ou depositados em cofres de segurança. De fato, a quantidade de dólar americano sendo acumulado dessa forma é a quantidade chamada de dinheiro morto, cujo valor está no mais baixo da história. Ao todo, deve haver tão pouco como 250 bilhões de dólares em circulações nos Estados Unidos. Imagine o que acontece se os credores tentam recuperar o valor de 50 trilhões em crédito, que é o valor de crédito da economia americana. E existe apenas 250 bilhões de dólares circulando. Você vai ao caixa eletrônico, você tenta sacar dinheiro, mas não há mais dinheiro lá. Suponha que você tenha uma linha de crédito de 10 mil dólares no seu cartão. Se o sistema de crédito não funciona, você também poderá estar quebrado. Dólares tornam-se super escassos, os preços sobrem rapidamente, os bancos vão falir. De fato, seria apenas uma questão de 3 horas para o nosso país inteiro entrar em colapso. Eu sei que isso deve soar como algo impossível, mas eu sei que isso pode acontecer por um fato. Olha só, a última vez que nosso sistema de crédito esteve à beira do colapso, foi exatamente isso o que quase aconteceu. Eu sei, eu estava assistindo. Então, a minha rede inteira de analistas e pesquisadores, em todo o globo, também estava assistindo. Essa foi uma citação do senador Richard Byrd, Carolina do Norte, presidente do Comitê de Inteligência do Senado. Na sexta da quebra, em 2008, ele ligou para sua esposa Brooke, para dizer a ela que não iria para casa naquele final de semana. Ele tinha negócios urgentes a resolver na capital. Ele também deu a ela uma instrução muito importante. Vá a um caixa eletrônico e saque todo o dinheiro que conseguir. Na Califórnia, o chefe executivo da PINCO, o maior fundo de investimento do mundo, estava dizendo o mesmo para sua esposa. Ele disse, Vá a um caixa eletrônico. Não tenho certeza se os bancos abrirão amanhã. E ela disse para mim, Você deve estar brincando. Eu disse, não. Sei que isso pode soar extremo, mas o que você pode não saber é que, naquele momento, os Estados Unidos estavam apenas horas distantes de um choque total no sistema. Às 11 da manhã, o Federal Reserve percebeu que centenas de bilhões de dólares começaram a desaparecer da economia. americana. Uma perda maciça de confiança no sistema induziu grandes investidores a tirar seu dinheiro fora, enquanto eles ainda podiam. Como resposta, o governo começou a injetar bilhões para tornar líquido o sistema e assistiu impotente como aquele dinheiro sumiu se ele deixar um traço. O congressista Paul Kandroski lembra, em reuniões, em pânico com o secretário do Tesouro, Hank Paulson, e o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, com portas fechadas em Washington, naquele dia. Mais tarde, ele admitiria que, se não ocorresse um esforço de última hora, a economia inteira dos Estados Unidos teria se afundado às duas da caixa daquele dia. Está chocado? Eu sei. Especialmente porque a maioria das pessoas não percebeu como passamos próximo de uma quebradeira em larga escala. Ou como perto ainda estamos disso. Perceba que essa situação nunca foi resolvida de verdade. Ao invés disso, ela apenas piorou. Há um estudo da McKinsey que afirma que há 57 trilhões de dólares a mais de dívidas do que havia em 2017. E isso está crescendo cada vez mais. De fato, essa dívida está sendo artificialmente inchada pelo Banco Central e outros bancos centrais do mundo. Conforme você pode ver no gráfico, nosso sistema de crédito atual começou por volta de 1950. No fim da década de 70, indústrias americanas tradicionais como a de carro, aço, televisão, rádio e até mesmo a de computadores foram para fora do país. O crédito veio em seguida para substituir o salário tradicional como uma forma de apoiar a economia. Foi isso que desencadeou a fase de crescimento maciça que se iniciou naquela época. A nossa empresa alertou em 1993 que iria começar a desenrolar e que o ciclo de crédito teria um término em algum momento. Isso aconteceu em 2000 quando o sistema de crédito estagnou e as dot-cons despencaram. Mas então o mercado imobiliário estava lá para sustentar isso. Todo o crédito foi apressadamente para o mercado imobiliário que subiu a níveis estratosféricos. Mas quando esse mercado colapsou não havia mais nada para manter nosso trajeto. Isso quando o Federal Reserve começou a comprar títulos e hipotecas. Começando com um orçamento de 700 bilhões de dólares antes da crise. Agora o Federal Reserve está na faixa de 4 trilhões e meio de dólares. Isso é quanto novo dinheiro e crédito foi inserido no sistema nos últimos seis anos. O nosso emprestador, de última instância, o Federal Reserve, tornou-se muito grande para falhar. Infelizmente, se falhar, não há nenhuma outra entidade que possa intervir e salvar o nosso sistema de crédito. Ele simplesmente tornou-se muito grande para falhar. E tudo o que precisa é apenas uma pequena perda de confiança. Alguns poucos grandes agentes começaram a retirar seu dinheiro enquanto eles ainda podem. Então as pessoas começam a formar fila nos caixas eletrônicos. E um choque sistêmico irá paralisar a nação. Até mesmo o ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, está soando o alarme. Ele diz A não ser que nós venhamos a enfrentar esse problema, tenho medo de que teremos um tipo de crise política. Nos 36 anos, a nossa empresa tem alimentado os seus assinantes com informações. Nós vimos países serem atingidos com choques financeiros como esse por diversas vezes. Apenas no último século, posso descrever 38 eventos muito similares ao que estou descrevendo. Mas nenhum deles sequer chegou perto à escala de colapso potencial aqui nos Estados Unidos. Isso porque nenhum desses países foi capaz de emprestar tanto ou tornou-se tão dependente do crédito como os Estados Unidos. Nós veremos o quão dependente tornamos-nos e eu não estou olhando para a frente. A posição única dos Estados Unidos como um superpoder mundial nos tornou capazes de sermos devedores de uma forma nunca antes vista. Tudo isso baseada no fato de que somos bons nisso. Mas nós não somos. E em algum momento alguém irá perceber isso. Quando os americanos não puderem mais usar seus cartões de crédito, quando começarem a armazenar comida ao invés de vendê-la, quando ficarmos presos em casa por quenal gasolina, quando nossas aposentadorias sumirem, os benefícios do governo forem cortados, o que irá acontecer com os Estados Unidos? Eu gostaria de dizer que nós iríamos nos unir e tomar conta um do outro. Mas será que iremos? Na década de 70, nós quase tivemos um acidente com um tipo similar de crise. Nossa indústria de ácido e automóveis começou a falhar. Preços dos combustíveis subiram. Motins eclodiram nas maiores cidades, como Filadélfia, Boston e Chicago. Uma mulher, adolescente na época, lembra, trabalhando num posto de gasolina? Ela diz que foi cercada por uma gangue nervosa um dia, depois que o posto ficou sem combustível. Em termos de crise econômica, aquele evento foi minúsculo comparado ao que estamos enfrentando hoje. Mesmo assim, chocou profundamente o nosso país. Você consegue imaginar um colapso completo nos Estados Unidos de hoje? Onde a raiva contra a polícia está atingindo o ponto mais alto? Onde adolescentes podem usar a internet para convocar rápidos motins em poucos minutos? Onde metade da população não paga impostos e depende de ajudas do governo federal? Onde estudantes com dívidas para as faculdades não conseguirem emprego? Veja, o que acabamos de ver em Baltimore, em Ferguson, Nova York, Auckland e outras cidades no último outono, com pessoas presas, por qualquer desculpa, por saquear lojas e quebrar janelas. Quanto tempo você acha que essas mesmas pessoas vão abster-se de roubos e violências quando não conseguirem uma refeição? Eu não acho que por muito tempo. Tudo isso pode parecer incrível, mas eu vi crises desse tipo ocorrerem muitas vezes ao redor do mundo. Por causa da natureza do meu negócio, eu já morei em três continentes e visitei provavelmente cem países. Por exemplo, muitas pessoas pensam na Argentina como um país pobre. O que elas não sabem é que antes de Estados Unidos tornarem o superpoder nominante no planeta, a Argentina era um dos seus principais competidores. era muito parecida com os Estados Unidos com recursos similares, uma população similar, um espírito similar de livre iniciativa e liberdade. De fato, a Argentina estava crescendo mais rápido que os Estados Unidos. A sua capital, Buenos Aires, foi colonizada por imigrantes, vindos da Irlanda, Itália e Alemanha. Ela combinava a rica agricultura e indústria de Chicago com as avenidas, parques e construções de Paris. Alguns anos atrás, eu comprei um rancho de gado isolado na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então, eu passava regularmente por Buenos Aires nas minhas viagens até lá. E eu conheço o país muito bem. Ao caminhar nas ruas, você verá metrôs decadentes, que eram estado da arte muitos anos atrás, grandes e lindas construções, pichadas, janelas quebradas, carros antigos, que já foram de linha um dia. Lixo jogado na beira das estradas. É como se uma guerra tivesse destruído tudo. Por que isso? Porque foi uma crise financeira, muito similar ao que eu vejo se aproximar dos Estados Unidos. Na verdade, quando você olha para os danos que eventos como esse podem causar, não é se admirar que o nosso governo já tenha gasto 4 trilhões e meio de dólares. Isso é mais do que custou para libertar a Europa. Bem, eu posso te dizer que o tio Edward teria sentado em sua varanda com um pacote de 6. Veja, os homens precisam acreditar. Que coisas irão acontecer mais ou menos como sempre foram. Que o sol irá nascer, as plantas irão crescer, que as chuvas virão. Se não acreditássemos, não poderíamos cultivar alimento, ou comprar casas, ou abrirmos negócios, ou fazer muita coisa. É claro, acreditar que nunca nada irá mudar é de verdade uma forma de ilusão. Totalmente racional, mas necessário para a nossa sobrevivência. O problema, no entanto, é que às vezes as coisas mudam muito. E estamos despreparados quando mudanças realmente grandes estão por estourar. As pessoas recusam acreditar no que está ali bem em frente delas. Advogados chamam isso de cegueira voluntariosa. Os psicólogos chamam de viés à normalidade. É por isso que enquanto eu estava alertando os nossos assinantes sobre a bolha, .com, por exemplo, muitas pessoas achavam que nunca estourariam. Um livro famoso na época, Dow 36.000, argumentou que o mercado de ações estava mais barato do que nunca. Um artigo publicado no Jornal Atlântico disse Preços das ações pode dobrar, triplicar ou até quadruplicar amanhã ainda pode não ser alto o bastante. Então, repentinamente, NASA começou a despencar e caiu 77% do seu valor. Hoje estou vendo a mesma cegueira voluntariosa aqui nos Estados Unidos. As pessoas acreditam que nossa economia baseada em crédito pode continuar crescendo para sempre, que podemos continuar emprestando e gastando dinheiro que não existe. Eles acham que a dívida pode crescer mais rapidamente do que a renda de forma indefinida, mesmo que seja matematicamente impossível. E agora funcionários de alto escalão do governo estão em uma luta desesperada para continuar esse modelo funcionando. E o fato é que eles já usaram todas as ferramentas que possuem. Eles mantiveram o crédito barato, reduzindo a taxa de juros próximo a zero. Quanto mais eles podem baixar a taxa se o sistema apresentar problema, eles já expandiram os gastos do FED em 542% em apenas poucos anos. O que mais eles podem fazer? A história é cheia de pessoas que pensavam que eram exceção, assim como a maioria dos americanos acredita hoje. Essas histórias sempre desenrolam da mesma forma. As pessoas pensam que as regras não se aplicam a elas. Elas pensam que pode fugir com algo que ninguém mais tem. Nossa economia baseada no crédito não é diferente. As regras ainda se aplicam. Crédito não é dinheiro real, é apenas o lado oposto do débito. Você adquire muita dívida, você quebra. E muitos americanos estão prestes a aprender essa verdade eterna pela forma mais difícil. Não podemos construir o maior sistema de crédito da história do mundo e esperar que isso dure para sempre. Eventualmente, alguém perde a confiança. De fato, já vimos isso antes, bem aqui nos Estados Unidos. Em 1819, pessoas nos Estados Unidos começaram a perceber que os bancos estavam sempre tentando se livrar de honrar os depósitos em dinheiro vivo. Eles lhe davam o IOU ao invés disso, supostamente tão bem quanto o dinheiro real. Mas as tentativas de resgatar essas notas por dinheiro de verdade foram bloqueadas ou estagnadas de alguma forma. Repentinamente, o dinheiro em caixa começou a ser precioso, com os bancos tentando cobrir o fato desesperadamente de que eles não podiam honrar os seus depósitos. Eles não tinham dinheiro suficiente. Quando a população americana, junto com os credores estrangeiros, perceberam isso, um terço do dinheiro americano desapareceu em buraco negro. A região ocidental ficou sem dinheiro completamente. Eles tiveram que mudar para um sistema de troca utilizando grãos. Preços dos imóveis e das terras despencaram do penhasco, assim como as rendas dos aluguéis. Você não podia vender nada porque ninguém tinha dinheiro para comprar de você. E ninguém arriscaria um empréstimo porque não havia dinheiro suficiente para recuperar o dinheiro de volta. Cerca de metade do dinheiro do país desapareceu. O resultado do colapso econômico estendeu-se para a década seguinte. E nós somos sortudos, porque o nosso país ainda era jovem. E o colapso aconteceu antes de o problema ser mal o bastante para causar um estrago permanente. E naquela época, muitas famílias eram autossuficientes e toda a economia funcionava com dinheiro, não com crédito. Hoje, a história é bem diferente. Nós temos um sistema de crédito que vale mais do que a riqueza nacional da maioria dos países e já está começando a se desfazer. Desde aquela manhã de 2008, quando o Tesouro percebeu bilhões desaparecendo da economia americana, o Fed tem mantido uma luta desesperada para manter esse evento escondido das pessoas. Mas não tem conseguido. Eles inundaram a economia americana com mais dinheiro novo do que nunca para tentar compensar a escassez. Veja que a meta do Fed atingiu uma inflação de 2%. Quando isso acontecer, eles saberão que o que estão fazendo está funcionando. Exceto que a inflação não ceda. Eles já fizeram tudo o que podem e agora estão esgotando o seu tempo. Nesse verão, o Banco Central americano já estava supondo um aumento da taxa de juros. Mas o último número do PIB mostra a economia se contra...